Última semana de campanha eleitoral é uma semana de acenos importantes. Vai ter, vamos de fato ter uma ideia aqui sobre o poder do Jair Bolsonaro ou do Lula como cabos eleitorais. A esquerda está tendo muita dificuldade para poder emplacar seus candidatos nas principais cidades brasileiras. Bolos é o grande exemplo. O Lula acabou tendo uma queda no final de semana. A gente vai contar, vamos falar um pouco sobre isso no programa mais tarde para falar sobre a viagem do Lula para a Rússia. Quer dizer, o cancelamento da viagem do Lula para a Rússia. Mas o presidente Lula tentou fazer um evento, um ato em apoio ao Bolos. Não conseguiu por conta da chuva. Por isso que até o nome do programa é o inferno astral do Lula. Não é porque, enfim, tudo está dando errado, a priori, para o petista nessa reta final de campanha. O ex-presidente Jair Bolsonaro vai participar de um almoço amanhã com o Ricardo Nunes sendo o primeiro ato de fato de campanha do Bolsonaro ao lado do Ricardo Nunes nessa reta final para demonstrar apoio. E, Ricardo, deixa eu te trazer um pouco para a roda, porque essa é uma semana decisiva. Quem tiver que sair do armário vai ter que sair agora. E quem ficar, vai ficar de fato. E me parece que, assim, Matheus, a gente está com os gráficos aí do Datafolha de São Paulo ou não? Tá, e coloca, por gentileza, o de São Paulo. Se também tiver o de BH, me dá um ok aqui, por gentileza. Ó, em São Paulo, o Ricardo Nunes está na liderança com 58% dos votos contra 33% do TN Bolos. No caso de BH, a situação é um pouco mais delicada, né? Assim, temos ali um empate técnico entre o Bruno Engler e o Fado Noman. Traz para cá, Matheus, porque eu quero levantar a bola para o nosso Ricardo. O que é isso, né, Ricardo? Quem tiver artilharia é que vai ter que disparar nessa semana. Até porque as eleições estão no próximo domingo e quinta-feira termina a propaganda eleitoral. Ou seja, quem tem bala na agulha vai ter que disparar essa semana. Ô, Wilson, sabe o que é interessante aqui? Essa saída de armário, ela às vezes nem se dá. Aqui em Belo Horizonte, o governador Rui Melzema foi se manifestar publicamente sobre aderir à campanha do Bruno Engler semana passada. E mesmo assim, fez de uma forma muito tímida. O Republicanos, que era o partido que até a reta final da campanha no primeiro turno liderava todas as pesquisas com o Mauro Tramonte, não se decidiu. E muito provavelmente, se for se decidir, vai se decidir amanhã, depois, a dois, três dias do fim de semana da votação, não vai fazer muita diferença. O Jair Bolsonaro teve por aqui, mais uma vez, para empenhar apoio ao Bruno Engler. A família Bolsonaro já havia prometido isso, mas não despertou mobilização nenhuma. Teve uma motossiata, depois um pequeno comiço, mas não foi prestigiado por grandes multidões, muito menos, estou até me expressando mal, multidões nenhuma. Foi prestigiado por pequenos grupos de apoiadores, não fez grande diferença. Até porque a gente está falando de um extrato eleitoral que já é solidificado. Já é a palavra da moda, né? Já é calcificado. Os eleitores do presidente Bolsonaro, os eleitores desse campo conservador, eles já são do Bruno Engler mesmo e não vão mudar na reta final de campanha, independentemente de quem venha a sair ou não do armário. E lado oposto, a mesma coisa acontece, principalmente no chamado campo progressista. Todos os votos da esquerda, que teriam que migrar para o atual prefeito, o Fuad Noman, já foram convertidos também. O presidente Lula, através do seu ministro de Relações Institucionais, o Padilha, mandou um recado dizendo que o Lula estava à disposição para entrar na campanha com mais vigor e a campanha do Fuad, o próprio prefeito declarou que aceitaria o apoio de todo mundo, mas não faria questão da presença física do Lula. Porque havia uma dúvida, na verdade há uma dúvida, se ele atrapalharia ou ajudaria. Então, esses esqueletos ou não esqueletos que estavam guardados dentro dos armários, positivamente ou negativamente, o que tinha que sair, já saiu. E eu acho que daqui para frente haverá muito pouca margem para alguma mudança nesse cenário eleitoral. Aqui em Belo Horizonte, só para finalizar, Wilson, você tem pesquisas, você falou do Datafolha, que dava sete pontos de vantagem para o prefeito Fuad, de 48 a 41. Saiu também outras pesquisas que dão um pouco mais de vantagem, 9% e 10%, mas na média está por isso mesmo. Ou seja, tem uns tempos que eu quero aguardar. A impressão que eu tenho, eu não sei se o Ale vai querer dar uma pontuada rápida, que eu tenho um minutinho para a gente fechar esse assunto, é que me parece o seguinte, gente, depois de um primeiro turno muito conflagrado, o segundo turno foi um prazer, né? Foi aquele segundo turno morno, sem muita novidade, sem muito fato novo. No geral, houve ali em Fortaleza uma questão interna envolvendo o PDT, que aí teve um desconforto do Ciro Gomes com o Carlos Lu, presidente do PDT, sobre o apoio simbólico do Ciro Gomes ao candidato ao pai do Jair Bolsonaro. Mas tirando esse fato, me parece que no geral o segundo turno foi bem... bem morninho. Ou será que o primeiro turno foi tão quente que no final das contas o segundo turno acabou sendo mais, digamos que, menos emocionante? Ou, Alê? Eu concordo com o Ricardo, quando ele diz que as coisas já estão meio definidas. Quer dizer, você tem aí, no geral, tirando algumas exceções, como Curitiba, por exemplo, que é dois bolsonaristas, mas, no geral, você tem um candidato mais à esquerda, um candidato mais à direita. E essas coisas estão meio consolidadas. Então, no primeiro turno, não. Você tinha um leque de opções maior. Agora, não. Aqui no Rio foi um caso interessante, porque o Eduardo Paes se impôs como candidato. E ele é do PSD, do Kassab. Ele fez uma chapa puro sangue. O vice dele, o Eduardo Cavalieri, também do PSD, do mesmo partido. O Lula fez o diabo para poder botar a Aniele Franco, a ministra assediada pelo Silvio Almeida, como vice do Eduardo na chapa. O Eduardo não aceitou, falou não. E fez a chapa dele puro sangue, ganhou no primeiro turno, deu uma banana para todo mundo e fez o que deu vontade. Então, o PT, por exemplo, realmente não fez a menor diferença aqui em nada. E o PSOL, que tinha o candidato, o Tarcísio Motta, com 4%, só cumpriu tabela, não nem... Enfim, fez diferença. Então, assim, a gente vê que esse segundo turno está alinhado com a polarização do país. E quem está de um lado está de um lado. Há anos eu brinco que o Brasil virou um grande Parintins, entendeu? Então, ou você é caprichoso, ou você é... Como é que é? Garantido? É garantido. Ou você é vermelho, ou você é azul, e não muda, e não muda. Você vai para Parintins, o sujeito não casa com o outro, porque é azul, a família é azul, a outra família é vermelha, as pessoas não deixam casar. Então, o Brasil está virando uma grande Parintins. e não muda.